Fala galera, mais um vídeo aqui no canal Blue Force Trills Pra quem não sabe, eu sou o Murilo, hoje não tem K1 e nem Dudu Porque hoje o vídeo é só sobre mim e o meu quarto Hoje eu vou estar mostrando pra vocês meio que uma reforma que eu fiz no meu quarto E que mudou o meu quarto muito Então a gente vai estar mostrando tudo isso pra vocês Pode ter minha cara no vídeo Então assiste o vídeo todo, falou! Gente, a gente meio que começou já a reformar as coisas Mas olha aqui, olha a bagunça Olha a bagunça Eu tava jogando nisso daqui por enquanto Agora, comprei uma mesa nova Por causa que eu usava uma cama Que embaixo era uma mesa Só que aí eu dei essa cama pro Dudu De nada Dudu Mas agora, ó Essa cômoda aqui ficava ali Essa cama aqui ficava aqui E a minha mesinha ia vir aqui Gente, olha esse lugar Como tá ficando A gente meio que começou já Olha aqui Aqui é a mesa que eu vou montar Aqui é a cômoda que tava ali E tá aqui a minha preciosa cama Que é super confortável Vocês não entende Então Aqui tava as LED que tava atrás dessa cama Tá as minhas LED aqui do teto Atrás dessa cômoda Também tem um pouco de LED aqui, entendeu? Mas olha bagunça isso E olha aqui também Olha o que tem aqui dentro Tecto Mas olha o que tem aqui dentro Boné Laptop Câmera Headset VR Tudo Tem tudo aqui Então a gente vai ver com o que a gente vai começar primeiro E aí eu mostro pra vocês O processo Da gente Montando esse quarto E eu vou tirar aquele negócio, tá? Não tá muito legal Gente, a gente vai começar a montar a mesa Com a ajuda do meu pai aqui E eu vou começar a montar essa mesa Super bonita, velho Vocês vão ver Gente, mesa pronta Agora só falta o resto do quarto E isso a gente vai ver o que a gente vai fazer Com essa TV aqui Você vai ver Esse cap pra colocar aqui em cima Então vamos ver Como vai ficar Gente, a gente terminou de montar a mesa Só que agora falta Uma coisa Desconectou tudo já Olha esse closet Mano Tá super bagunçado Tem literalmente de tudo aqui dentro Tem boné Literalmente um boné Tem Tem bíblia Tem notebook Tem Murph Tem uns Óculos de VR ali Os negócios Nós vai estar aqui Arrumando E colocando tudo aqui Bota no quarto, entendeu? Porque o quarto ainda está meio que Bagunçado Né? Então Bora lá Arrumar pra vocês Arrumando aqui E aí Porra E arrumar pra vocês E aí E aí E aí E aí Tchau. Então gente, a gente terminou o meu quarto E mano Ficou Muito da hora Eu sei que esse vídeo ficou um pouco curto Mas tá de boa E agora eu vou mostrar meu quarto novo É o meu quarto novo E agora eu vou mostrar meu quarto 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 E agora eu vou mostrar meu quarto